Olá, eu sou a Sonia dos Delphicines. Hoje viajamos até a Itália, mas vamos fazer aqui um pequeno twist. Vamos preparar uma bolinhesa vegetariana. A nossa pressão é a bolinhesa de leitilhas. Vamos ver que é muito simples, muito saboroso e ideal para juntar a família. Vamos lá? Vamos começar por picar uma cebola roxa. E dois dentes de alho. E vamos reservar. Numa frigideira larga, vamos colocar um fio de azeite. E vamos juntar a cebola e o alho. E deixar refogar por alguns instantes. Juntamos uma colher de chá de orégãos. Temperamos com sal e pimenta. Mexemos bem e deixamos aromatizar. Vamos agora adicionar 3 colheres de sopa. De polpa de tomate. Vamos envolver bem. E finalmente, vamos juntar as lentilhas vermelhas, já demolhadas. Juntamos caldo de legumes. Envolvemos bem. E deixamos cozer por 20 minutos. Ao fim deste tempo, vamos juntar tomate em pedaços. Envolvemos bem. E deixamos cozer por mais 15 minutos. A nossa bolonhesa de lentilhas está pronta. Vamos retirar o volume. Vamos servir massa fettuccine nos nossos pratos. E por cima, servimos a bolonhesa de lentilhas. Decoramos com orégãos. E está pronto a servir. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal, para não perder as próximas.